Nesse vídeo especial, a nossa diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, gestão 2020-2022, faz uma homenagem aos 35 anos da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, DENEM, um homem estudantil de muita luta, gerador de grandes transformações no campo da educação médica e da construção do Sistema Único de Saúde, com certeza é parte responsável também pelo avanço da Medicina de Família e Comunidade no nosso país. Viva a DENEM, viva esses 35 anos da DENEM, do homem estudantil de medicina. Olá, colegas, eu sou a Júlia Morelli. Eu fiz parte da executiva lá pelos idos de 2006, quando a gente estava comemorando 20 anos. Eu fiz parte de outras gestões também, não só dessa, porque esse é um movimento muito cativante e importante na defesa da medicina socialmente referenciada. Eu gostaria de dar os parabéns a essa gestão e todas que nos últimos 35 anos seguraram firme a bandeira do SUS e da formação médica para as necessidades do povo brasileiro. Forte abraço! Olá a todos, meu nome é Igor Tavares Chaves, eu sou médico de família e comunidade, atualmente diretor de titulação e certificação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para saudar os 35 anos da DENEM. Eu fui atuante na DENEM de 2003, 2002 a 2004. Em 2004 participei da coordenação de educação e saúde na DENEM, foram tempos muito bons. Então gostaria de saudar essa entidade maravilhosa e aí formadora de opinião, formadora de estudantes politizados, transformadora da sociedade. Queria desejar ainda muitos anos de transformação na vida das pessoas, na vida dos estudantes de medicina. É isso aí. Valeu, um abraço! Olá, meu nome é Ricardo Heinzaman, eu sou médico de família e comunidade, professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria e sou diretor de graduação e pós-graduação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. É com muito orgulho que eu venho aqui também parabenizar, junto com o restante da diretoria que atuou na DENEM, nesses 35 anos, 35 anos de muita força, de muita construção coletiva, de muita contribuição para as nossas políticas públicas de saúde no Brasil, seja no campo da saúde, da educação e para a promoção da transformação social que tanto desejamos nesse nosso país. Eu fui da DENEM ali entre 2004 e 2006 pelo Diretório Academia de Medicina da UFBA, nosso grande DEMED da UFBA lá na Federal da Bahia e atuei como coordenador regional Nordeste 1 em Alagoas, Bahia e Sergipe e coordenador de Política e Saúde em 2005 e 2006 pela DENEM, Sendo representante lá das executivas do Movimento Estudantil Geral também no Conselho Nacional de Saúde ali na nossa primeira vaga em 2006. Fico contente com essa nossa grande história de lutas do Movimento Estudantil de Medicina, um Movimento Estudantil que é inspirador para tantas lutas no nosso país e que sigamos aí com muita força cada vez mais e agregando cada vez mais estudantes em pró aí dessa luta que é uma luta coletiva. Grande abraço. Viva a DENEM, 35 anos de muita luta.